Torcida assim, quem precisa de inimigo? Vamos lá, vamos lá ali, ó. Começar. Cara, eu particularmente adoro animação descendo nomes índices. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, galera. Quem tá torcendo pra Beatriz, aperta 1. Quem tá torcendo pro... Aguimau, o final muda ali o nome. O North Lane, aperta 2. Aê, aê, aê. E a Bia já chegou mostrando a que veio, já passou-lhe o trator. Foi o tempo de eu ajeitar o nome. Ó, o Night Zero aqui tá torcendo pra Bia. É, todo mundo nessa. É, menos o Aécio pra variar. É, menos o Aécio. O Aécio é hater. O Aécio tá torcendo pra ninguém. O Sugar Ray é hater. Ele tá torcendo pra internet de carinho, tá mais chato. Ô, fala com Aécio, o véio do Street Quadro te mandou lembranças aqui. Bikingão, tá? Ele reclamou porque ele tava ruim. Só tem, ó, tem um dos ensinamentos do Aécio. Isso aqui é pra vida, tá? Você nunca vencerá Dudley. Você nunca vencerá Dudley. Exatamente. Comente, comente. Meus queridos, eu tava aqui um dia aqui. Então, o Aécio desafiou o nosso amigo Demolios a jogar todos os Street Fighters. Quando chegou na vez do Third Strike, ou o terceiro Impacto, se você preferir, ele disse, cara, você nunca vencerá Dudley. A gente olhou... E o resultado? A gente parou a stream pra ver quem tinha falado. Foi Aécio da Sugar Ray? Ruani? Mandou essa. E o que aconteceu depois disso? O Goleans fez um atropelo. Massacre das Terras Elétricas, cara. E agora, né, virou meme, né? Você nunca vencerá Dudley. Sempre vocês postem isso no chat. Nunca vencerá Dudley. Aí, enquanto isso, o Tartinane fez o golpe X. Agora vai ser difícil narrar porque eu tô lembrando da série. Beatriz aí. Bota dois a dois aí. Dois a dois aí. Partida equilibrada. Essa partida é da Losers. Nômade de São José dos Pinhais agora torce pra Beatriz também, já que ela é a conterrânea dele. Exatamente. Segundo ele, eu não tô dizendo nada. Tomou um jab direto ali do rei. Lembre-se, jovens, vocês nunca venceram Dudley. Ensinamento pra vida. Vamos lá ali, ó. Se estudam muito ali, tá pegado. Um abraço, Aécio. Ó, Memo Life, 30 segundos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu coração já tá chorando. Conseguiu gravar. Nossa mãe. Botou pra pensar o vovô. Cara, mas deu uma sapatada na testa do velho. Ai, mamãe. Boa. Beatriz, ali, vence o primeiro set ali. É verdade. Isso é um bom, exatamente, um bom emoji pro canal da treta. O AS, cara. Nunca vencerá a Dudley. Nunca vencerá a Dudley. Exatamente. 1 a 0, Beatriz. Beatriz ali com cara de confiante ali. Beatriz ali com aquele sorriso de porra, já ganhei essa merda. É, vamos, vamos pra... O Norte Lane ali tendo que se adaptar. Já até faz as contas ali do Potti ali, ver se vai comprar um combo. Porque ela sabe que... Com a torcida ali já ganhou. Se dependendo da torcida. E é quase a seleção brasileira, Beatriz. Vamos lá, os dois jogadores concentrados ali. É tudo ou nada. Tudo ou nada, meu tio. Quem passa agora vai pegar a Paran Losers. Quem passa aí agora já fica em terceiro, né? Isso aí. Que ganha o pote grátis próxima semana. Exatamente. Próximo campo já tá garantido. Vai pegar aí o... Vamos voltar pra partida aí. E o Pereira. 1x0, Beatriz. Revelação aí do campo, hein? A Cris jogando fino ali dela. Revelação da cena de Tekken, velho. Porra, a mina representa, velho. Muito legal isso. Parabéns pros pais dela que incentivam ela a jogar. Meu pai até hoje fala assim... Meu pai até hoje ele fala assim... Larga isso, rapaz. Minha mãe também. Minha mãe também. Não dá. Para de gastar dinheiro desse negócio aí, rapaz. Não dá pra... Poxa, de sábado você tem que estar na rua. Você não tem mais idade. É, tipo isso. Você não tem mais idade, rapaz. Você tá maluco? É. Eu só falo uma coisa. É melhor que eu esteja jogando videogame que eu esteja no bar. É ou não é? É, melhor que... Valeu Douglas, City Fighter pelo follow. É nóis. Sugar Ray Run aí, quer que a Beatriz vá pra CPT agora. De Goliath aqui, tá hateando o narrador. De Goliath aqui é o meu rival velado aí. Rival do Lepo. Eu não ficava ganhando a minha mica. Lembra? A gente contou a história aqui do Dudley. Nunca vem se era Dudley. Nunca vem se era Dudley. Mas o massacre da Serra Elétrica aconteceu, velho. Foi que o Polenco ficou e das carecas. Meu rival, que era o Ritain, não é mais? É o Ritain. Ah, Ritain é um lixo. Ritain é um lixo. O P115 tem uma dungeon que é bem parecida. Ritain quer botar a neta de castigo, mas já tá com meio de life já. Caramba, velho. Nossa senhora. Nossa. Nossa mãe. Boa. Nossa mãe. Caramba, match point pra Beatriz ali. O Norte Lane. Tomar cuidado, é tudo ao nada. Match point pra Beatriz. O Norte Lane tem que vencer duas seguidas. Tomar cuidado. Cara, a menina tá jogando demais, velho. Caramba, velho. O vovô ali não quis comprar o brinquedo pra... Olha isso, velho. Olha só. Falou minha neta, você está muito grande já pra ganhar presente aí das crianças. Boa, conseguiu confirmar o combo. Tem que tomar cuidado, fez o golpe X. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. É Bia. Bia o quê? Beatriz. Que que é isso, meu querido? Agora vamos pra... Winner's final, é isso? Vamos. Nosso amigo Norte Lane, seu nick é da hora, cara. Gostei. Mas... Norte Lane é tipo o nome carioca, tá ligado? Tipo... Lane. O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem com Lane? O que que é engraçado? Lane? Lane. O que que é engraçado? O que que é engraçado você falando Lane em carioquês aí? Por que, galera? Norte Lane? Norte Lane. Agora vai ter aquela missão agora. Agora? Sargento Pereira vai estar na missão agora. Agora sem neurose. É. Vamos parar de gíria, acho que a Ariox tem uma...